A inteligência artificial já faz parte da nossa rotina. Os chatbots, que são os robôs ou assistentes virtuais, se popularizaram nos atendimentos pelo telefone, internet ou WhatsApp. Com a pandemia, a tecnologia se tornou ainda mais importante para automatizar processos. É que muito mais gente passou a consumir e resolver problemas pelos meios digitais. O objetivo deve ser o de tornar o diálogo com a empresa mais ágil. Eu venho percebendo que muitas empresas vêm criando avatares, personagens para suas inteligências artificiais. E isso é bem legal. Só que as empresas só precisam tomar cuidado com os comportamentos desses avatares, porque não são como se fossem colaboradores da empresa, mas sim a própria empresa em si. Mas as empresas não podem apenas oferecer comunicação com os serviços baseados em inteligência artificial. O consumidor sempre precisa ter a opção de entrar em contato com uma pessoa para auxiliá-lo no atendimento. O decreto exige que o fornecedor de serviço coloque no primeiro menu, em todos os submenus, a possibilidade do consumidor falar diretamente com o atendente em atendimento personalizado. A dica para o cliente é guardar todas as provas do atendimento. Eu já vi vários casos onde o fornecedor disse que a ligação é gravada para a segurança dele, fornecedor, e não para a segurança do consumidor. Quando você for fazer uma ligação que possa impactar em alguma perda financeira, a sugestão é que você use um gravador para gravar aquela ligação.